A minha apresentação foi para agradecer o público, relembrar da história do meu povo, que eu remiti a nomes heróicos da minha nação, Balatiponé, sou filho do povo Balatiponé, do estado de Mato Grosso, muito conhecido como Umutina. E aí eu também cantei músicas que significam a harmonia, a união entre os povos, um marco histórico para os povos indígenas do Brasil. Todos os pontos que foram sugeridos pelo GT e discutidos pelas unidades foram aprovados. Se trata a alteração da bonificação do PAAS, a criação do vestibular indígena, os princípios para adoção do preenchimento das vagas por cotas étnico-raciais, o edital de vagas olímpicas e a própria expansão do PROFIS como recomendação. Nós vamos ter talvez a primeira universidade pública a ter um mix de sistemas de ingressos. O vestibular tradicional continuará a ser o principal mecanismo, porque ele vai gerenciar aproximadamente 80% das vagas. Mas, de qualquer maneira, nós expandimos na base territorial, ao pensar que candidatos que venham pelo Enem poderão ingressar diretamente à universidade, da mesma forma que teremos também um vestibular indígena. Mesmo com essas alterações pequenas, isso não muda a substância do documento, que é que a Unicamp aprovou um tipo de ingresso que permite o ingresso das pessoas negras, partes e indígenas. Então, isso que é o mais importante. E eu acredito que a nossa proposta ainda é uma das melhores propostas do Brasil. É um dia importante para a universidade, mas não é o final, não. É o começo. Na verdade, temos muito trabalho ainda. Agora vamos montar o edital, vamos trabalhar na formação de uma secretaria de ações afirmativas e inclusão, vamos manter esses estudantes na universidade. Definimos que aí consideraríamos 37,2% de pretos e pardos e encontramos aí diversos mecanismos para atingir esse valor e mais aí 50% por curso e turno de estudantes provenientes de escola pública. O princípio norteador é um que é fundamental. Nós somos uma universidade pública e a sociedade deve estar aqui refletida. O que embasa as cotas são os princípios, né? E é um princípio de quem defende cotas parte de um princípio de que existe o racismo e que existe, enfim, uma série de outras desigualdades, que é a desigualdade social, desigualdade entre escolas públicas, o sistema público, o sistema privado. E tudo isso, quando a pessoa se diz favorável às cotas, ela reconhece isso. As cotas, ela vem no sentido de também garantir com que você tenha engenheiros negros, médicos negros, professores negros, pesquisadores negros, que tenha temas de pesquisa que antes não tinham, ou mesmo uma mesma pesquisa, uma mesma temática, mas a partir de outro ponto de vista. Tecnicamente falando, como que se coloca isso em operação? Quer dizer, vai ter que ser criado um algoritmo? Como que vai funcionar isso? A Converse vai trabalhar bastante para isso e ela vai gerenciar esses múltiplos sistemas. As unidades serão consultadas, por exemplo, no caso do Enem, elas vão definir pesos, notas mínimas, tudo será feito com a máxima transparência para que um candidato que venha prestar o vestibular da Unicamp ou que venha desejar a Unicamp por outros caminhos, saiba quantas vagas estão disponíveis para cada um desses sistemas. Com essa decisão do Conselho Universitário, nós teremos uma população de estudantes negros, uma população de estudantes indígenas que passarão a frequentar os nossos cursos se inserir na dinâmica da Universidade e creio que dá excelentes resultados, tanto quanto os outros casos ou quanto os nossos estudantes que já frequentam os cursos de graduação. A diversidade nos ajuda a qualificar o que nós temos na Universidade, é esse o nosso objetivo. E agora, então, é um trabalho de dar apoio para que essas ações sejam desenvolvidas da melhor forma possível. Esse é um grande trabalho que a Proreitoria de Graduação assume a partir de agora, o compromisso não só com o acesso, mas com o sucesso desses candidatos que virão, então, de diversas formas para dentro da Universidade. Eu vislumbro uma Unicamp melhor do que a Unicamp que eu entrei. É um marco importante e contribui para que a Universidade possa continuar caminhando no sentido de poder contribuir para o nosso sistema democrático, no nosso país. Eu acredito numa Unicamp mais diversa daqui a uns anos. Eu acho que vai ser uma Unicamp mais diversa e essa possibilidade de diversidade pode potencializar que ela seja muito mais inclusiva.